E aí, Kenny Rodrigues, lança pra elas, porra Naquele pique, só lançamento que elas gostam Só balão, caralho Pra ser bonitinho, é o Kenny Rodrigues, caralho, respeita Dá uma sentada daquela nervosa Tenta, 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 porra Pesco, pesco, cuica as tenta, porra Pesco, cuica as tenta, porra Pesco, tenta, pesco, tenta, pesco, tenta No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Então faça conhecendo o planelado Olá no chão, no chão De fato, você até senta, você sentando E rana e rebolando Você até senta, você sentando E rana e rebolando Espadinha no chão Ataxera, 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 ataxera é a calução E aí natividade, aqui no patrão do Kenio Rodrigues tá chegando hein É só lançamento bolado Eu falei pra você tá dando aquela nervosa Penta, 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 boa A espadinha, a pestrinha no chão A espadinha, a fr сн, a smokes Ta xeray nerco no chão Ta xeray con André años El y ven defend montón de rodillas No rey es Cuida esses nombreux